Eu queria poder afagar uma fera terrível Eu queria poder transformar tanta coisa impossível Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo Eu queria poder abraçar meu maior inimigo Eu queria não ver tantas nuvens escuras dos ares Navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares E as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais Eu queria ser civilizado como os animais Eu queria ser civilizado como os animais Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo E das águas dos rios os peixes desaparecendo Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos Eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo O começo das armas de guerra da morte vivendo Eu queria falar de alegria ao invés de tristeza Mas não sou capaz Eu queria ser civilizado como os animais Eu queria ser civilizado como os animais Eu queria ser civilizado como os animais Não sou contra o progresso Mas apelo pro bom senso Eu não sou contra o progresso Mas apelo pro bom senso Eu não sou contra o progresso Legenda Adriana Zanotto